Outra coisa que você tem que saber sobre a energia, ela pode ser dispersada. Outra coisa que você pode fazer com a energia, explodir ela. Outra coisa que você pode fazer é desperdiçar. Olha o tantinho de coisa que você pode fazer. A primeira coisa que você tem que entender é que tudo é energia. Então todo mundo vai escrever que tudo é energia. Tem alguém que pode mexer nesse computador aqui? Perdi aqui. Energia. Energia é vida. Em todo tipo de vida. Se você pensar assim, uma onda do ar. Tudo que Deus criou é para beneficiar uma coisa chamada vida. Tudo. Água é para beneficiar a vida. Terra é para beneficiar a vida. Tudo é para beneficiar a vida. Então terra tem, semente tem, vento tem, gente tem, pensamento tem. Tudo tem energia. Você pode muito bem acumular. Você pode muito bem acumular energia. O que você vai fazer? Você vai ficar pesado. Vai ficar pesado. Quando você pega e vai fazer uma viagem, uma decolagem de jato. E você põe muito combustível e é muito próximo. Você vai pousar com um peso excessivo. Isso pode danificar o avião. Olha para você ver que coisa. Você pensa, não, aqui que tem que estar com o tanque cheio. Tem um tanto de peso que o avião pode decolar, que é sempre acima do que ele pode pousar. Então tem que ter uma conta de queima de combustível. Olha que louco. Então vocês que estão assistindo aqui agora, eu vou te dar uma aula sobre energia. Energia. Está saindo as tochinhas lá no fundo, lá? Flipchart está na frente agora. Não, valor, valor. Vamos colocar esse tempo aqui. Eu quero as tochinhas pegando fogo aqui. Vem ser possível. Para aí. Para aí, está bom. Está bom. Deu certo aí ou não? Você tem que ficar desse lado agora dele. Então, fica desse lado aqui. Mas eu vou tentar passar as tochinhas, né amigo? Vai. Eu quero que eu mostre as tochinhas. Toda hora as tochinhas. É o seguinte. Quem chegou aí agora, aperta o like. Deixa eu ver se apertou o like. Escreve assim, ó. Transbordei, Titi. Deixa eu ver se apertou o like. O que está acontecendo aí? Está com problema na tensão? Não? Não. Deixa eu ver os comentários. Gosto que eu vou ficar interagindo com a turma. Então, olha aqui. Como é que acumula energia? Toda pessoa estressada, ela está acumulando energia. O que é estresse? É quando eu não sei fazer gestão das minhas emoções. Eu vou estressar porque eu acumulei energia. Energia de quem? Dos outros. Então, a primeira coisa que você tem que tomar muito cuidado na sua vida é sobre acumular. Você acumula riqueza, você é idiota. Você acumula toda sorte de bênção, você é um bobo. Se você acumular qualquer tipo de energia que seja, de dinheiro a amor. Acumulou amor, você não sabe nada de amor. Cuidado com isso aqui. Estão todos escrevendo. Eu vou dar um overview aqui. Primeiro sobre tudo. Depois vocês vão entender qual que é o que você vai usar. Então, acumulo é uma besteira. Na palavra fala assim, você não juntar riqueza. Tem um monte de bobo que não fica rico porque não entende o que está escrito. É sobre acumular energia. Então, não faz sentido você acumular energia e não passar energia para funcionar em prol dos outros. Você pode muito bem usufruir, tocar o terror com essa energia. Mas não deixa de transbordar. Então, o problema está no acúmulo. O que é o estresse? Má gestão das emoções. O que é a preocupação? Má gestão da imaginação. Acúmulo de energia indevidamente. Você tem que pegar o que? Você tem que pegar a energia e tem que sair com ela daqui. Então, o número um é perigosíssimo. O número um é perigosíssimo. Vamos falar do dois. Conversão de energia. A pessoa falou assim, eu não gosto desse cara. O que essa pessoa está falando? Essa pessoa está dando um recado. Ela gosta de você sim, é seu fã. É energia. Então, se a pessoa está falando assim, olha aí o que ele faz. Ela está falando, você é muito bom do que você faz. Então, se você ficar com medo, igual muitas pessoas ficam falando assim, é, mas é muito ruim quando alguém fala assim, fica com inveja da gente, as coisas começam a dar errado. Isso é tudo superstição. Superdição significa acumular energia. Foi de otário. Toda superstição é coisa de otário. Você podia parar de falar otário? Não. Quando não tiver nenhum otário na sala, ninguém ofende. Quando tiver, ele vai pedir para eu parar de falar assim. Por que você não pode ouvir livremente? Esse é um sinal. É uma cutucada que eu dou para ver que você tem um acúmulo de energia. É excesso de otarice. Eu também já fui otário. Eu sei como é que é. Você tem que ir soltando isso de dentro de você. Então, o acúmulo de energia é terrível. Mas aí eu posso fazer o quê? Converter a energia. Então, nós vamos brincar aqui. Toda energia é boa. Toda energia é boa. O que significa toda energia ser boa? Uma coisa bem simples. Toda energia é boa, só que eu preciso ter uma máquina. Vamos pegar uma energia aqui, Pablo. Já que você é um sabichão, acha que é o bonzão e papapá. Vamos pegar uma energia aqui. A vida inteira, as pessoas ignoraram por milênios. Água. Aí você fala assim, água é água. Eu posso converter essa energia e fazer ela virar gel. Eu posso fazer essa energia aqui. Agora, vamos pegar aqui. Olha que coisa mais linda. Salgada. Água salgada. A água de sal, ela tem um problema. Ninguém bebia essa água. Desde quando o Adão chegou na Terra, o Adão olhou para o mar e falou, nossa, mas essa água não dá para beber. Só que aí um cara israelense olhou e falou assim, ele assistiu a aula do Titi, ele ouviu sobre energia, ele falou, eu não vou acumular água salgada, mas eu vou converter a água salgada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dessalinizar. Mas nota essa palavra aí. Dessalinizar. Então, a mesma água salgada que existe hoje é a que existiu lá na época do Adão, na época do Noé. E aí as pessoas ficam o tempo inteiro não sabendo como usar água salgada. O que você faz com água salgada? Tem uma máquina israelense que eles, como moram no deserto, estão expostos a críticas, a crises, a guerra, a tudo. Eles têm que se virar com o que têm. E aí o que acontece? O sol, por exemplo. Vamos falar de uma energia chamada sol. Tanto de gente na vida que sempre reclamou do sol. É só questão de mentalidade. Ah, esse sol está quente. O sol não tem volume de som, não, moço. O sol é energia. Enquanto um reclama, o outro fala assim, Mano, esse trem esquece de mais. Eu vou fazer uma placa fotovoltaica, vou capturar energia e eu vou distribuir essa energia. Só para você ter uma ideia, em 12 anos, pela usina, eu tenho uma usina de energia solar, só em 12 anos eu vou capitalizar 25 milhões de reais. Só. Porque eu investi alguns milhões nisso, eu criei uma usina disso e estou distribuindo para todas as empresas, na minha casa, empresas, tudo. Por quê? Porque eu criei uma usina. E a usina é de quê? De uma energia gratuita. Por que eu vou capitalizar esse tanto de dinheiro? Porque eu tive o investimento inicial, mas o sol está aí de graça. Imagina o tanto de água salgada que tem no mundo, faltava uma máquina para você fazer isso. Se a água salgada, o sol dá para fazer isso, o vento dá para você fazer isso, lembra que não dá para estocar vento. Só lembra aí para não voltar aquele povo, pelo amor de Deus. A água salgada, você consegue fazer o quê? Tirar o sal dela, processo de salinização e fazer ela ficar apotada. Quando você for Israel comigo ou com alguém, você vai pedir uma água, você vai ver que é uma água desalinizada. Você vai beber e você vai falar, não é possível que essa água é do mar. É do mar. Souberam converter energia. Então, por exemplo, vem uma pessoa e te critica. A pessoa critica você, ela está tirando o melhor que ela tem dela, que é a energia, e está repassando para você. Estava dando muita risada ali no SPA, agora eu vi uma reportagem da Abange mostrando um resgate de helicóptero. E eu estava dando muita risada, porque vai um por um tomar um direito de resposta, todos eles. Eu vou ter que ir lá explicar ainda do pior ano, lá no meio do jornal deles, porque eles são levianos em colocar uma coisa que não existe. Então vai entrar lá assim, ó, titio, direito de resposta. Por que isso? Porque eles estão gastando energia com gente errada. E está indo todo mundo um atrás do outro, porque ninguém checa. Um é fake news atrás da outra. E na hora que você percebe, eu estou jogando, porque a vida é um jogo. Todo mundo escreve assim, ó, a vida é um jogo. E aí está todo mundo entrando no jogo, eu estou esperando, porque eu sou o dono do jogo, são os ratinhos do jogo, eles estão entrando na preta, o gorinho vai chegar, vou ter que mostrar. De onde vocês tiraram essa cena? De onde caiu isso aqui? Vai ser assustador. Por que? Energia. A água salgada é energia, o sol é energia, o vento é energia, o tolo é energia. Escreve aí, ó, tolo. Tem uma figura no mundo que chama idiota útil. O que é idiota útil? A pessoa que não faz pergunta, libera os comentários aí pra mim. Fica alguém sentadinho aí, por favor. Tem umas figuras que elas... O tolo, por exemplo, lá lá, nunca, nunca, o tolo, ele nunca sabe fazer uma pergunta, ele emociona com notícia, ele faz de tudo. Eu estava lendo a reportagem de um lugar aí falando de mim, e o bombeiro, que estava falando mal de mim, nunca foi, não participou de nada lá da nossa escalada, e estava querendo explicar alguma coisa. Ele nem sabe o que aconteceu. E aí o que acontece? Sempre vai ter um tolo abrindo a boca, e esse tolo nós vamos capturar a energia dele, nós vamos converter. Pessoa falou bem de você, converta. Pessoa falou mal, converta. Seja uma máquina de conversão de energia. Quantas pessoas tem ao vivo, hein, amigo? Vamos apertar o like todo mundo? Eu vou te dar uma aula de como não importar com as bobeiras dos outros. Somos 11.600 pessoas, vamos todo mundo apertar o like. Aí o que acontece? Quando você entende sobre energia, você pega a energia de tolo, do vento, do sol, da água, porque tudo que Deus criou é energia. Tudo que Deus criou é energia. Toda afirmação que você fizer, você está distribuindo energia. Só que quando você faz uma pergunta, você está querendo capturar a energia de alguém. Então você quer falar uma besteira para mim? Ao invés de você mostrar o seu nível de tolice, mostra o seu nível de sabedoria. Porque lá em Provérbios 17, 28, é escrito o seguinte, que um tolo, se ele ficar calado, ele se passa por um sábio. Mas se ele abre a boca, o que acontece? Ele tira a dúvida dos outros. Então quando você não entende energia, faz caladinho, faz uma pergunta. Quando você faz essa pergunta, você captura a energia. Por que uma das coisas? Alguém falou para pentear o cabelo, pagou 50 reais para dar esse recado. Obrigado, viu? O que acontece? Isso é uma energia. O cara acabou de pôr 50 reais para fazer assim, ó. Isso é o cara. Se quiser pôr mais, quer ver? Põe aí. Ó, põe isso. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, todo mundo é energia. Vou dar um exemplo para você que trabalha, para alguém, você que trabalha para alguém, a vida inteira, alguém está usando sua energia. olha que vem para mim. Você que é uma pessoa que trabalha uma vida inteira para os outros, realizando o sonho dos outros, sabe por quê? Porque você não tem o seu próprio sonho, você vai ser sempre mal pago para realizar o sonho dos outros, não quero te dar uma declaração. Se você ganha mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil por mês, trabalhando para alguém, você vale dez vezes mais. Você vale dez vezes mais. Isso é assustador. Eu não sei, eu não sei o que você entende sobre isso. Mas isso também é energia. Então, vou te dar uma aula magna. Aula magna, aula magna sobre energia. Olha agora para a água. Água inteira é energia. Se a água for, tiver um pH alto, se ela tiver uma água que é boa de elétron, ela transmite mais energia. Inclusive, se você bebe uma água de jeito, seu cérebro é rápido, igual o meu. Quando você bebe uma água que não tem o pH, o pH é potencial de hidrogênio. Quando a água é alcalinizada, o seu cérebro é mais rápido. É claro que não ia beber um copo e ligar, igual o jaspe. Só que quando você tem uma água ácida, e o seu corpo também fica ácido, o potencial de hidrogênio começa a cair, você fica mais lento, mais bobo. Justamente quando você não é rápido, você quer ficar querendo pendurar nos outros que são rápidos. Então o que acontece? Acontece o seguinte, se você aproveitar a energia do sol, você vai fazer uma usina de energia solar. Eu fiz a minha. Só que se você não souber aproveitar o sol, você vai se queimar com ele. Se você souber aproveitar a água, você consegue aproveitar até água salgada. Se você quiser aproveitar a energia da água, você consegue até navegar com um navio. Se você conseguir usar a energia do vento mais água, você pode usar uma prancha de surf. Isso tudo é energia. Governo sobre a energia. Então escreve assim, eu vou governar sobre a energia. E aí o que acontece? A primeira coisa que você não pode fazer é acumular. se acumular energia vai ter caos. Vou explicar. Amanhã você vai fazer uma besteirinha. Você vai ficar parado 10 horas no sol. Você vai ficar parado 10 horas no sol. O que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa brilhante. O sol vai descarregar a energia em você e você vai acumular a energia. Vai te dar desidratação, insolação, queimadura de segundo grau. Não faça em casa isso, crianças. Olha o que eu estou acabando de te ensinar e estou te provando. se você entrar na água e deixar aquele acúmulo de energia entrar em você e ao respirar vai entrar água na sua narinda, vai descer para o seu pulmão, você vai morrer. Olha que louco! A mesma água que eu navego, a mesma água que eu bebo, a mesma água que eu me lavo, que é tudo energia, ela pode me matar. Então você pode muito bem entrar lá na água, respirar um pouquinho e entrar no seu pulmão e acabar só vivo. Você pode ficar o dia inteiro no sol, aquilo pode te dar queimadura, pode te dar até câncer de pele, você tem uma noção. E aí o que acontece? Acontece uma coisa bem simples. Agora você saca o que é energia. Você pega energia de tono, energia de vento, energia de sol, energia de críticas, energia de elogio, energia de tudo. Só não seja escravo dela. Vocês vão anotar assim, quem depende de elogio está caindo a primeira crítica, então foda-se o elogio. Pablo, você podia não falar essa palavra mais? Foda-se os elogios. Porque se você for escravo desta merda, perdão aí você que não suporta ouvir isso, canaliza isso, fala para a pessoa do lado assim, ele está querendo ensinar a gente, a intenção dele é boa. Se você não souber interpretar e dispensar a energia de elogios, você vai pagar caro com a sua vida. Porque na primeira crítica você vai ficar de câmbio. você vai ficar de câmbio. Então eu quero colocar a rua no seu coração. Não acumule energia. Primeira coisa. Não dependa de elogios. E a crítica se lasca. Conversão. Quando você sabe converter a energia, você é um astro. Fez qualquer coisa, converte. Fez qualquer coisa, converte. Fez qualquer coisa, converte. Ponto. Você pode pegar a energia da chuva e lavar a roupa com ela. Os prédios agora são DG. Você pode ter uma caixa d'água auxiliar que pega a água da chuva. Você consegue converter tudo. A chuva fica ao seu favor. A água do esgoto, os caras conseguem tratar elas em 48 horas. Você está doido, moço. Como que você não vai pegar energia? Não faz sentido. Quando você não entende energia, você passa milênios deixando a bauxita enterrada na terra. 8,3% do peso total da massa da terra é bauxita, é alumínio. Só que as pessoas passaram milênios sem saber disso. Aí um dia alguém põe fuçar. Aqui, achou. Achou não, estava lá. Só que aí alguém pega a bauxita e converte e faz essas peças de alumínio que você tem na sua casa. Pablo, posso distribuir energia? Pode. Dá um exemplo de distribuição de energia. É o que eu estou fazendo agora. Ninguém me pagou para estar aqui agora. Pelo contrário, se filmar aqui, a quantidade de pessoas que tem aqui, gente de fibra ótica, gente na transmissão, gente na câmera, um tanto de gente por trás de tudo isso aqui, eu estou pagando para te ensinar. Aí alguém fala, não é possível, eu estou te pagando para te ensinar. Aí alguém fala, é, mas no final você vai vender. Mas é claro que eu vou vender. Como é que paga esse negócio? Você tem que pôr isso na sua cabeça. E não é no final. A gente vende no começo, a gente vende de manhã, na hora do almoço, na hora da janta, na hora que está dormindo. Só escreve assim, se você entendeu de energia. Titi, me ensina a vender dormindo igual você. Se você tem um e-commerce, por exemplo, você vende dormindo. Só que você que é bobo, fala, Deus me livre. Amigo, eu estou pagando para te ensinar. Eu sou incansável. Eu estou com terror na terra. Eu estou fazendo investimento em você. Pablo, eu não vou comprar nada, é seu. Não estou nem aí. Sabe por quê? Eu estou caçando gente que tem mais energia que você. Eu tome energia de graça. Ela é investida em você. Alguns não dão fruto. Por quê? Porque não entende energia. Não sabe o que é gratidão, não sabe o que é para profundeza, fica só no rasgo. Eu não me importo com isso. 1% de todos vocês aqui vão seguir um caminho comigo. 1%. Só que eu tenho que te falar isso. Eu não sou vendedor de curso, eu sou vendedor de percurso. Eu vendo carro, vendo loteamento, vendo prédio, vendo tudo que você quiser. Tudo. Tem spa que vende massagem, tem clínica que faz você ficar menos feio que você já é que você é feio. Você tem que saber disso. Você precisa de passar nas máquinas, cuidar dessa pele sua que ela está feia. Tem que cuidar. Aí você fala, mano, você é muito doido. Tem imobiliário também, se você quiser comprar com a gente, tudinho. Se quiser comprar loteamento, se você quiser, nós estamos aqui, eu só preciso de aprender. Só que quando a pessoa é tola, ela ouve, ela não consegue mais processar. Quando ela não consegue mais processar, ela deixou a energia embora. Aí foi isso aqui, energia desperdiçada. Não acumula energia, converta todas as energias que você puder, distribui energia. Eu, Pablo Marçal, estou distribuindo energia aqui de forma gratuita. Por que você está distribuindo? Ninguém é boba, amigo. Você tem que entender que tudo na vida é investimento. Deus investiu em Jesus, Cristo vai ser de volta. Você tem que entender, ninguém vai dar nada de graça para você. Alguém fala assim, a salvação é de graça. Não é, é mediante a fé em Cristo Jesus. Eu sei que um monte de gente vai ficar com raiva. É de graça sim. Se é de graça, era para todo mundo, não é para todo mundo. Um monte de gente vai para o inferno, caramba. Então não é assim, o cara tem que acessar. O tem que acessar significa fé. Fé é energia. O que é essa energia? Mentalização. A fé é igual à imaginação. Quando eu entendo de energia, a energia me faz acessar o trono. Olha que coisa louca. Um monte de gente, um monte de gente, fica perguntando para mim todo dia, como é que faz para acessar o caroço? É energia. Anula a energia de baixo e fura as camadas para acessar a energia de cima. Ponto. Escreve todo mundo assim, toda energia é boa. Toda energia é boa. Toda energia é boa. A fé é energia. Por exemplo, sempre tem um tolo ou outro aí escrevendo alguma coisa para mim, algum recado. Amiga, eu não sou da sua live, eu não importo o que você escreve não. Isso fala mais sobre você. Você precisa, como você não resolve a sua vida, você precisa entrar em uma live de alguém e colocar a sua energia, que é putrefada. Aí você precisa escrever alguma coisa assim. Quando eu vejo você, sabe o que eu sinto? Uma compaixão, uma vontade de pegar o seu no colo, assim, e quando for para o bananá, soltar o seu e falar vai cuidar da sua vida, rapaz. Por quê? Porque você é uma pessoa que não ama a si mesmo. E quando você não ama a si mesmo, você quer jogar energia ruim nos outros. Só que quando nós está cheio de energia aqui, nós quer pegar a sua energia e dar um sapinho na sua bundinha, seu tolo. Para deixar de ser tolo, você tem que... Está aí no Instagram também? E aí, pessoal do Instagram, beleza? Vai lá para o YouTube que é mais legal, tá? Então é o seguinte, converta energia. Está tudo bem, cara? Distribua energia. Eu fico pegando no pé da Carol, por exemplo, distribui energia. Não, não, tem uns 10 meninos aqui em casa para cuidar, vou deixar que se não. Voltou o titio Aloprado, já pegaram o código aí, né? Por que você tem que distribuir energia? Porque é uma semeadura gratuita que você vai colher muito caro. Distribuição de energia, você vai distribuir de forma gratuita. Eu dei 3 mil palestras de graça. Fora esses negócios de live aqui que não sei quantas mil, não. Eu vou pedir um relatório aí. Só que é o seguinte, eu dei 3 mil palestras de graça. Eu tenho que assumir o negócio que você fez. Vocês estão prontos? Vocês vão passar a mão. Eu tenho que te ensinar o negócio. 3 mil palestras de graça. Eu nunca ganhei menos de 20 mil reais em cada palestra, Marcelo. Nunca. Ninguém pagava nenhum real na palestra. Só que eu sempre falava, ó, tem uma parada aqui para vocês fazerem. Todo mundo fica mal abençoado, uns 10 xinga sempre, que sempre tem o dízimo do diabo, né? O dízimo do diabo é o tolo. Escreve aí, dízimo do diabo é o tolo. Tem uns 10% que tem que entregar para o diabo. Esse povo que mesmo ouvindo a verdade não entra na cabeça disso. E aí sempre fiz pelo menos 20 mil reais. Soma aí se você for bobo, ó. 20 mil vezes 3 mil. Você vai entender como que significa distribuir energia gratuita. Nada de graça na Terra. Nada. Só o ser que vive de graça. E a graça sua não é a graça do trono, é a graça da piada. Só a vida é uma piada. Então quem vive de graça mesmo, fazer a cor de graça, é alguém que é uma piada nessa Terra. Ah, não, eu ganho dinheiro aqui. Isso é de graça. Se você não cresceu, você está sendo uma piada. Não tem problema nenhum você ganhar 100 reais hoje esse mês, 200 reais do outro. Tem problema você ganhar 10 mil no mês e daqui 10 anos você ainda ganha essa merda. Não é sobre o tanto, é sobre o como você se rebaixa. O como você pega essa energia e tenta esconder ela de todo jeito. Você fica dispersando. É esse outro aqui, ó. Número 5. Dispersar energia. Na física, a dispersão é o seguinte. Quando você está em unidade, quando você está em canalização, você mira para algo, você consegue jogar toda a energia. A dispersão não, tem vários drenos. Vários drenos. Esses drenos de energia, eles precisam de ser fechados. Então escreve todo mundo assim, ó. Olha lá. A galera está escrevendo, ó. A galera está escrevendo assim, ó. Eu não vou ser mais o dismo do diabo. Não vou. Fábio, é o seguinte. Eu estou te assistindo. Ó, você curte mais a versão do Titi de Buenas, Titi Professor, só o do Titi Alô Prado. Eu não fico falando que vocês gostam do Titi Alô Prado, não. É o seguinte. O que é energia? Vários de vocês querem estar aqui comigo no resort. Já foram selecionadas 10 pessoas, falta 26. Amanhã vou acordar de madrugada, igual todo dia. Vou decolar para a Bahia. Vou descer na costa ali, ó. Bahia, Espírito Santo. Vou puxar um pouquinho para a esquerda ali no mapa. Vou para Minas. Vou buscar no Rio de Janeiro. Vou buscar, turma. Vou descer para São Paulo. Domingo vou acordar de novo. Vou lá no Tocantins, se eu não estiver enganado. Aí vou passar no Mato Grosso. Goiás eu vou ver ainda, se eu vou. Brasília e descer de novo. Só que o seguinte. Quando você ouve, você sente com o seu coração que você tem que ir. Só que você fala, eu vou gravar vídeo no meu Instagram para alguém ver. O que vão falar de mim? Eu gravaria só para vencer essa fase. Olha lá. Coloca aí o comentário dela aí. Titi, estou aqui esperando você com a mala pronta. Tive uma dúvida, você me buscar por causa da opção sexual. Você é bem-vindo. Você é ser humano, amado pelo Senhor. Você só precisa fazer o vídeo. A mala pronta não resolve, tá? Você precisa fazer o vídeo e nós vamos olhar você lá. Fechou? Fábio lá, vamos com o cabelo de novo. O que você tem que entender? Você tem que entender o seguinte. Alguém está perguntando por que você não vai vir em Goiás? Mano, eu fiz um evento em Goiás em 17 dias, deu 15 mil pessoas, 500 pessoas de Goiânia. Vamos pegar ninguém de Goiás, não é, Marcos Paulo? É, pegar um. Hã? Pelo menos um. Trazer pamonha na mala. Se não vier com a pamonha, não é. Seguinte, coloca aí, Titi, estou te esperando. Titi, vem me buscar. Seguinte, distribuição de energia. O que faz as grandes indústrias, as grandes produtoras do país conseguirem canalizar, canalizar não, conseguir entregar o que elas têm? Distribuição. Uma rede de distribuição. A gente distribui coisas através de locomotiva, de caminhões, de navegações, de portos. Isso aqui a gente usa é esse tipo de energia, distribuir. Tem um núcleo gerador. Esse núcleo gerador, ele passa para o núcleo produtor. O produtor passa para o núcleo distribuidor. Distribuidor cria uma coisa chamada no comércio, no mercado, capilarização. O que é essa capilarização? Essa capilarização é o quê? É chegar nos lugares mais distantes. Quem faz isso? O distribuidor. Por exemplo, o YouTube é um distribuidor. Tem 14.358 pessoas assistindo agora. 14.358 pessoas. O YouTube é um distribuidor de conteúdo. Eu estou aqui como produtor falando e a energia está sendo distribuída através desse stream. E aí o que acontece? Acontece uma coisa bem simples. Está chegando nas pessoas e está chegando nas pessoas porque eu estou distribuindo de forma gratuita. Você tem que saber disso, amigo. Faça a mesma estratégia. Deixe as pessoas saberem. Vai distribuir energia. Próximo. Canalizar. O que é o problema? As pessoas têm 10, 20, 30 focos ao mesmo tempo. Quando eu estou fazendo uma coisa eu foco só naquilo. Quando eu estou fazendo uma coisa eu foco só naquilo. Por que eu foco só naquilo? Eu foco só naquilo porque aquilo é pegar energia e pôr toda a energia que eu tenho na minha cabeça e no meu coração. O cérebro produz um tipo de energia e o coração produz outro. Vibração do coração é 15 meses mais forte do que do cérebro. o que é que eu faço? Eu canalizo numa única coisa. Quando você tem 10 frentes você distribui você divide a energia. Você divide a energia ao invés de potencializar e amplificar ela. Você faz o que? Você começa a dividir a energia ela vai perder a potência. Canalizar é o seguinte cata tudo e crawl numa única coisa. Dispersar eu já te falei você tem um campo de energia vai abrindo o treino faz o tudo. Explodir cuidado por exemplo você vai pegar uma locomotiva você precisa colocar lenha então a energia é madeira. Você coloca lenha ela vai você pega muita lenha e coloca uma quantidade muito alta e aumenta muita temperatura você pode explodir a caldeira. Então aquela mesma coisa que você põe energia você pode colocar aquilo e também pode explodir aquilo. Só que tem coisas que ficam mais potentes da explosão. Hoje eu estava pegando uma aula de pilotagem e aí depois que você coloca o avião na posição de cruzeiro você tem que tirar um pouco da força da turbina porque se ela ficar acelerando 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 e passar de 900 graus você está lá em cima mó da hora bão explode as turbinas. Então olha aí se você ficar desatento na pilotagem você pode explodir as turbinas lá em cima então você não pode ficar na hora que a gente decola por exemplo a gente põe 110% de energia 110% de potência máxima para decolar um avião com 9 toneladas só que tem que durar 5 minutos depois de 5 minutos tem que descer tem que tirar aquela potência e ele continua subindo com 90% da potência a 100 quando termina quando o avião faz esse movimento olha a energia quando ele faz isso aí a gente corta e coloca em cruzeiro tira a potência e aí o avião vai mais suave se você deixar na potência máxima desse jeito vai acontecer algo com o avião vai danificar o avião vai danificar as turbinas então eu quero que você entenda o seguinte você que não apertou o like aperta o like faltando 4 mil likes quem já gravou o vídeo coloca aí uma pesquisa já gravei o vídeo fala assim estou criando coragem para gravar hoje fala assim eu ainda dependo da opinião dos outros explosão é bom? é a explosão é muito boa para você que sabe fazer isso de forma estruturada só que você não sabe por exemplo quando você estressa você pode pifar sua cabeça pode explodir do nada você pode criar um caos você não sabe lidar com energia por exemplo com os meus filhos eu sou um cara assim que deixa um monte de coisa passar 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 eu escolho canalizar explodir em certas coisas e naquelas coisas eles falam nessa não pode brincar com isso fala por que você faz isso se você ficar explodindo o tempo inteiro com seu filho seu filho vai olhar para você e falar meu pai é um idiota ou minha mãe é um idiota não tem nem inteligência emocional mas quando eles veem que aquilo faz sentido opa eu vou parar e vou ouvir então você vir para o reality game para as 12 tribos você tem que gravar o vídeo ó quero saber se você já gravou o vídeo solta a pesquisa vou gravar hoje está tomando coragem ou por último tenho medo da opinião dos outros põe a verdade aí não fica querendo escreve aí não marca uma pesquisa pela pena desperdiçar energia sabe o que é desperdiçar energia você por exemplo não abrir a boca não ter escrito um livro não ter feito coisas assustadoras não ter crescido não ter multiplicado seu DNA não ter investimento na bolsa de valores não ter terrenos não ter construções você acha que todo mundo quer ser igual a você não isso que eu estou falando é o básico se ele fosse para ser igual eu ia falar andar de jata andar de helicóptero fazer o que você quiser aqui os dinamãs vão comprar um submarino eles vão comprar um foguete da NASA porque não tem fim não é que eu quero um foguete da NASA é porque a NASA vai ficar tão pequena a Tesla tapando ela no bolso depois eu vou ter que vender com esse foguete lá para alguém e alguém que está afim de comprar um foguete aprenda amigo você pode ser o que você quiser só que se você souber fazer a energia trabalhar para você então cadê a pesquisa deixa eu ver a pesquisa pesquisinha cadê já gravei o vídeo 15% vou gravar hoje 46% duvido você vai ter coragem olha lá 38% tenho medo da opinião dos outros anota aí opinião é uma mercadoria vagabunda que quem emite não tem compromisso com o resultado final Pablo me fala quatro energias que eu tenho sangue suor lágrima e gordura já viu quando alguém se acidenta e precisa de sangue vem aqui no hemocentro tirar o sangue você está tirando energia de dentro do seu corpo e passando essa energia para outra pessoa isso salva pessoas engraçado é que quando você arranca essa energia seu corpo produz mais dessa energia quando você está se empenhando fisicamente em uma coisa sai suor do seu corpo essa energia também é reposta o suor aponta para mudar a temperatura do corpo olha que louco depois gordura você pode gastar gordura sabe o que vai acontecer seu corpo vai produzir de novo você pode gastar lágrima seu corpo vai produzir de novo só que vocês olha lá alguém escreveu eu gravei foi libertador qual que é o tema do vídeo do que você está falando amigo falta 26 pessoas não é possível que você não vai vir tendo 26 vagas ainda exploda a ponte sai correndo então eu teria que você tem que aprender vários filhos de herdeiros multimilionários e até bilionários entram lá no meu avião lá na minha pôe aí eles ficam comportadinhos o que eu tenho que fazer porque eu não quero mais ficar andando com meu pai eu tenho que decepcionar ele ai eu não tenho coragem não meu pai é bom demais meu pai acha que eu sou o melhor filho do mundo cara mas vai ter porque ele está te prendendo uma energia quando você pega um elefante pequeno e amarra a bata dele ele vê que não dá para sair ele quebra qual que é o defeito do elefante tem memória boa demais quando ele está grande ele pode dar só um tranco e ele arrebenta a corrente mas ele lembra quando ele era pequeno então a memória dele é muito boa significa o que quando a sua crença ela é você não vai sair dele não vai sair dele mesmo que você não venha eu gravaria só para falar para os outros você não sabe o tanto que é libertador você não sabe o que é a Globo você não sabe o que é o tanto de gente que fala mentira ao seu respeito e você fica olhando e dando risada assim ó fazendo massagem no seu spa dentro do seu resort e fica olhando assim e fala mano esses são muito carentes eles precisam de oferenda de coisas que não fazem sentido eu vou deixar todo mundo falar quando todo mundo falar eu vou ter que aparecer lá com a camisa do pior ano estou avisando antes você vê como é que funciona as coisas sobre energia eu vou aparecer lá com a camiseta do pior ano fazendo uma doideira com direito de resposta e mostrando por exemplo agora a Band acabou de noticiar um quadro do helicóptero lá resgatando a gente helicóptero nós tem amigo não precisa de helicóptero do governo para buscar nós não não tinha nem como um pássaro subir lá e aí já acabaram e cometeu um grande uma grande fake news o que que eles deram? deram energia é igualzinho nós jogar vôlei a Band acabou de jogar para cima titi vai lá cortar e vai usar o espacinho do telejornalismo deles lá que não dá a coisa de achar a notícia verdadeira eles vão pegar a notícia dessa falsa vai ter que corrigir por quê? porque tudo é energia usou energia errada fica todo mundo emocionado com a enquete rapaz eu sou o cara que escreve copy quando você escreve uma copy todo o cérebro de gente que não sabe fazer pergunta cai na copy vai ter que ser bobo tem que aprender toda energia é boa para você prosperar só que você não sabe usar você vai afundar com ela você vai afundar não faz sentido ser bobo desse tanto não faz não faz não faz está na geração mais poderosa se evolução realmente igual o Darwin fala existisse você ia ser um super humano só que parece que você ficou mais bobo com o passar dos anos das gerações inclusive essa primeira geração que o QI do filho é menor que o do pai nunca aconteceu isso desde quando o inglês inventou essa nomenclatura de QI consciente e intelectual sempre os filhos são mais inteligentes que os pais por que que essa geração não é? porque eles ficaram tudo doente mental com a tal de tecnocracia não sabe usar energia igual meu filho tem 8 anos ele não mexe no celular ele não vai mexer no celular porque os caras lá do Vale do Silício que inventou essa merda não deixam os filhos deles mexerem com isso só que você deixa porque você não dá coisa de fazer gestão nem numa criança imagina da própria vida você vai deixar porque você quer se livrar de problema só que você não entende energia depois vai ter um filho que não olha na sua cara vai ter um filho que não vai dar nenhum método porque vai ser mais um golpeado por um sistema idiota e aí você vai ter um amor de domingo vai ver um cara que vai mexer no celular e você vai ter que ficar mexendo no celular também porque não vai ter mais ninguém pra conviver vai ser DG tem um negócio aqui que você tem que aprender chama CCC você vai pegar essa aula aqui e vai te emocionar CCC é assim ó você vai fazer assim comigo ó capturar escreve essa primeira palavra quando você souber capturar energia você tem poder nas suas mãos só que você tem que lembrar que a energia pega fogo então você pode puxar se demorar demais na mão vai pegar fogo então capturou aí você roda converte depois cada vez o que que significa isso? capturar energia em todos os lugares tem energia fluindo energia boa e energia ruim depois canaliza depois converte depois que você converte você vai pegar o que? você vai canalizar escolhe uma coisa pra você bater escolhe uma coisa pra você bater então quando você bater na hora que você estiver batendo o que que vai acontecer? vai acontecer a coisa mais linda do mundo quando você bater quando você soltar essa energia você vai sentir leveza que a energia saiu quando eu me sinto pesado eu me sinto pesado quando essa energia está acumulada parada dentro de mim você sabia? você sabia que pessoas que se livram rapidamente eu tenho uma técnica emocional de 5 segundos não tem assunto que supera 5 segundos na minha cabeça pode ser o do caos você sabe o que é o reality game 12 tribos? não 57% não sabe que isso vai começar segunda-feira às 21 horas aqui no canal do youtube está vindo 36 pessoas dos 24 estados do Brasil tem que cumprir isso aí são 27 é 26 mais 1 então é 27 só pra você ter uma ideia já estava prometendo 24 aumentou o problema 27 eu achava que o estado gasoso e livre não contava e aí o que acontece você tem que entender que esse reality é pra mostrar os 12 bloquês emocionais 12 formas de explodir te mostrar as 12 tribos de Israel você entendeu porque que Israel é a nação mais rica da terra alguém fala assim doido o povo israelense sozinho é dono os judeus são donos de 55% do globo terrestre tudo por quê? porque um cara chamado Israel que é o nome antigo dele ele era Jacó ele pegou os 12 filhos dele instituiu tribos e essas tribos e ele falou cada tribo vai cuidar de uma coisa e toda nação precisa daquilo daquelas habilidades habilidades com guerra habilidade com comércio habilidade com plantar vocês vão tirar são multi habilidades que a nação de Israel tem desde a época de Israel que é campeão de Deus o próprio Jacó ele fez aquilo e até hoje Israel Israel é a nação mais assustadora da terra te disser judeu não sou mas tem que aprender com os caras de fato é a única nação multimilenar das antigas mesmo que todo mundo não tem nenhuma que perdurou no tempo igual a eles o que você tem que entender o sangue sua lágrima e gordura são energias para você passar seu piorando Pablo eu quero saber mais disso tem um QR Code aqui na tela se não tem vai entrar tem um QR Code para você entrar no WhatsApp entra no WhatsApp então você pode acompanhar o que vai acontecer nesses dias no Reag que começa a segunda e nós vamos bater forte nisso para você entender você precisa aprender isso coloca os comentários aí para mim Pablo então aí o que eu vou descobrir você vai descobrir que tribo você é você vai entender o porquê que um monte de jeito não aguenta olhar na sua cara se você quer uma coisa emocional que vai te ajudar bastante perceber que tem gente que não é de sua tribo você bate o olho na pessoa é justamente é falado assim meu santo não bateu não é santo não que é tribo escreve aí não é santo não é tribo não é que o santo não bateu é que a tribo não é igual tem tribos dentro de uma nação por exemplo você é de Israel e tem tribo diferente tem gente que você não engole tem gente que não tem jeito você pode forçar não vai ser amigo de jeito nenhum só que tem outra nação que é contra todas as tribos do lado de cá por exemplo os filisteus são 100% contra os israelenses então o que acontece quando o cara é de outra tribo dentro da mesma nação é suportável mas você não quer sentar na mesa com ele deixa isso para lá só que quando o cara é contra a sua nação amigo está formado você não tem que entrar na vibe dele e eu posso falar nós somos da mesma nação o Brasil é um bairro os Estados Unidos é um bairro a nação chama-se Nova Jerusalém e não é da da identidade do povo de Israel a Nova Jerusalém é a que desce do céu essa é a nossa verdadeira nação o nosso país é um bairro da Nova Jerusalém só que todo mundo que é contra o que a gente está falando essas pessoas são parte dos filisteus então eles têm linguagem diferente eles vão te atacar foda-se não interessa deixa o povo para lá você não precisa ficar combatendo filisteus tem que edificar o reino tem que ficar forte você tem que fazer a sua família sozinha ser uma nação na terra você tem que fazer o povo que anda com você ser uma nação na terra e aí quando você entender que o povo de Israel saiu de dentro de uma casa de uma casa de um cara chamado Jacó aí você fala até hoje milênios depois os caras são o povo mais rico da terra só tem um problema eles não têm o tanto de cidadão que os Estados Unidos têm eles não têm 220 milhões de pessoas igual o Brasil tem os caras têm 18 milhões de pessoas que são donos de 55% do patrimônio terrestre se realmente o contrato social existe eles podem falar não quero a sociedade com o resto do mundo para sair todo mundo do planeta ponto que eles têm mais de 50% poder dar tchau para todo mundo então você tem que entender você tem que entender quem é essa Israel que nação é essa que pessoa é essa e o que é essa formação dessas tribos eu por exemplo eu posso te falar eu sou da tribo de Benjamin alguém fala mas como é até um símbolo de um lobo e quando o pai dele falou Benjamin você é como um lobo você é caçador então você que tem um perfil na sua alma no seu espírito de caça você que parece comigo que parece com o apóstolo Paulo parece com o próprio Benjamin que parece uma doçura mas é alguém que é da caça você faz parte dessa tribo se você por exemplo é da tribo de Judá você é da tribo de Guerreiro se você é da tribo de José você é da tribo de governo então eu vou te falar todas aí você vai falar mano mas por que que eu nunca vi isso por que que eu nunca vi isso tem uma galera que está mandando mensagem para mim mas se Jesus é da tribo de Judá também tem que ser da tribo de Judá negativo Jesus não casou você também vai casar né você vai casar Jesus bebi um vinho eu por exemplo não bebo e daí Jesus era judeu eu não sou judeu então eu não tenho que fazer as mesmas coisas eu tenho que fazer obras maiores e aceitar aquilo que ele pôs no meu coração na minha tribo não adianta não é todo mundo que vai fazer parte da mesma tribo você que é Levi da tribo de Levi você é o cara do impacto almático da música da cura na alma são vocês aí você fala isso tem a ver com o meu temperamento o seu temperamento é mineral acredite tem ligação com isso você é muito louco mas por que que você está resgatando um negócio tão antigo você falou certo tem gente que chama de velho testamento antigo é porque é relíquia você vai entender o que que são as doze tribos o porquê que Jesus levantou doze discípulos você vai entender o porquê que tem doze meses no ano você vai entender o porquê que tem doze perfis comportamentais você vai entender o porquê que os doze principais bloqueios dominam a mentalidade humana ponto quando você entender isso cabum sua mente vai explodir então isso tudo vai começar segunda-feira alguém está falando aonde que manda o vídeo você vai ter que se expor você vai ter que pegar seu rosto eu vou ficar assistindo nós estamos virando madrugada aqui para descobrir os próximos participantes e nós vamos colocar todo mundo até domingo aqui no resort já chegou os de hoje eu mesmo fui buscar eu mesmo fui estou fazendo live chamei um cara não sei se vocês viram vocês viram o cara aqui falou o da Barbona Mato Grosso está vindo ele já amanhã já um pouco esse cara ele falou minha mala está arrumada lá em casa eu falei então entra no carro agora e vai para sua casa eu quero ver as cuecas eu quero ver os treinos o cara chegou na casa dele a mala estava pronta a gente descobriu um perfil em comum com todo mundo que eu busquei hoje e com esses caras que ele está pegando pela internet todos eles mentalizaram e todos eles já fizeram a mala é interessante que na hora que alguém é selecionado essa pessoa já se escolheu antes de ser selecionado a pessoa não tem vergonha na cara ela grava o vídeo mesmo ela recebe clima todo mundo e ela fala estou nem aí se a pessoa não faz isso amigo já era se você não se posiciona não adianta não faz gol lá da zaga é quase impossível se o time estiver bem informado você não faz gol da zaga sua lá do outro lado se estiver sem goleiro talvez você tiver um chute muito forte mas você faz gol é posicionado você tem que estar conectado você tem que ser um Ronaldo e um Romário na vida toda vez muito bem posicionado o posicionamento vai te enfiar para o resultado então o que eu quero que você entenda é o seguinte você vai fazer um vídeo em 59 segundos contando porque você tem que ir marcar as hashtags as 12 tribos titi me chama titi me busca reality game escreve aí reality game então o que acontece minha intenção é destravar os que estão aqui e você que está assistindo e eu falo para você uma coisa bem simples quando você é alguém que entende um pouquinho de energia toda energia você pode pegar converter e canalizar quando você aprender de fato o que é isso nunca mais da sua boca vai sair nenhum tipo de energia que vai dar crédito para alguém que não merece nunca mais você vai desvalorizar ninguém nunca mais você vai rebaixar os outros nunca mais você vai querer destruir nada porque não compensa sua energia cara demais escreve assim a minha vida é eterna e cara demais para acabar com ela aqui na terra é cara demais fala assim a minha vida é cara demais para gastar com besteira olha que massa aí ó o Efani Gadiel sou da tribo do Zebulon meus pais me deram o nome de Gadiel o chefe do tribo de Zebulon sou o navegador estou pronto sou de Barueri malas prontas isso é muito louco o navegador ele é destemido como descobri minha tribo tribo louco assiste segunda-feira 21 horas aqui Glenn Wilson cadê tem mais pergunta aí para onde é para mandar o vídeo sobre o que eu devo falar e você vem me buscar Paulo Reis no seu feed tá certo no seu feed as 12 tribo são 10 horas e 2 minutos vamos fazer o seguinte hein amigo vamos fazer uma live no Instagram vamos fazer uma live no Instagram e eu vou escolher mais quantos uns 3 hoje 3 então uma tribo vamos escolher uma tribo só que é o seguinte para isso tem que ter 20 mil comentários lá para você marcando 3 pessoas 3 pessoas para você simplesmente alguém perguntou qual que é a tribo do Billy Graham a tribo de Benjamin o que que você tem que entender você precisa entrar na última postagem já tem lá a última postagem tem? é nova? como é que vocês falam aqui? eu te confirmo foi foda podia até ter um check list então se tiver 20 mil comentários eu vou falar do fundo do meu coração tomara que não dê que eu vou dormir e vou ficar feliz tá toda a energia é boa tá escrito aqui ó toda a energia é boa eu não sei pra quem passa fora de avião só pra ficar aparecendo não concordo com isso tá aí ó toda a energia é boa falta 3 dias já tá bombando tem 4 comentários já tá com 28 comentários tá bombando 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 e é o seguinte se tiver 20 mil comentários eu vou eu vou fazer uma live no Instagram e já vou escolher mais uma tribo fechou? então a gente se vê vocês vão conseguir fazer isso aí nos próximos minutos 30 minutos eu vou entrar na cama e vou dormir amanhã vou tocar o terror vou lá pra Brasília buscar a turma fechou? tamo junto até depois do fim vai pegar a energia que você pode agora descer do teclado transmitir lá pro Instagram que essa energia e essa energia pode escolher você aí agora que quer entrar nesse negócio fechou? e o seguinte vou chamar quem não tiver com o vídeo gravado eu vou passar a bola pra outro fechou? tamo junto até depois do fim entra lá entra lá quem? entra lá então na última postagem do Instagram toda a energia é boa comenta lá marca mais 3 bateu 20 mil comentários eu entro ao vivo tem que ser rápido senão eu vou dormir fechou? tamo junto até depois do fim tchau